Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é deixar para vocês um passo a passo, os primeiros passos na retirada de dados da Base Scopus. A Base Scopus é muito famosa no meio acadêmico, ela gera dados bibliométricos para você trabalhar na sua bibliometria, na sua tese, na análise de artigos, pesquisa, que seja. Eu vou deixar com vocês aí os primeiros passos, a gente vai iniciar no Periódicos da Capes, como vocês estão vendo aí na página, vocês vão acessar o periódicos.capes.gov.br e aqui dentro do Periódicos da Capes, a gente vai fazer um acesso da Comunidade Acadêmica Federada, que fica exatamente nesse link aqui em cima, Acesso Café. Esse login aí você recebe ao iniciar o mestrado ou doutorado, de acordo com a sua instituição, você vai receber. No caso aqui, vocês vão notar que eu estou fazendo um login pela UF, Universidade Federal Fluminense. O portal está até um pouquinho lento, está apresentando alguns problemas, mas não vai atrapalhar. Então, eu já estou logado aqui. Agora a gente vai aqui em Buscar Base, aqui nesse canto esquerdo, e vai procurar pela Base Escopos. No caso aqui, eu já contava que o portal pudesse dar algum problema. Após buscar a Base, você já localiza aqui, Escopos. Onde ele vai te redirecionar para o portal, né? O portal está passando por uma instabilidade hoje. É até bom vocês já terem esses atalhos aí, né? Bem, aqui você chegou na Base Escopos. Aqui você vai fazer a sua pesquisa, né? Vai se ambientando com essa tela. Aqui a gente vai procurar pelos documentos. Vamos procurar aqui um assunto genérico, né? Vou colocar aqui. Ninite. Vou botar entre aspas, porque eu quero exatamente essa nomenclatura aí. Nota que ele está buscando aí esses nomes de artigos. Ele vai procurar pelo Abstract e tudo mais. Você pode refinar essa busca. Mas, enfim, ele trouxe aqui, como resultado, 84 documentos. O que a gente vai fazer com esses documentos aqui, né? Vou marcar todos. Vou chegar aqui na opção Export. Nessa etapa aqui, ele te pergunta, desses 84 documentos, qual o formato que você vai querer. Você pode escolher aqui, você pode escolher aqui o RIS, o S-Libraries e o Manly. Tem outros, mas, inicialmente, vou mostrar para vocês aqui o CSV. Ele está compatível com a maioria dos softwares para análise bibliométrica. Nessa segunda etapa aqui, ele pergunta qual tipo de informação você quer extrair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todas elas. Eu não sei qual delas eu vou precisar no momento, mas eu trago uma base completa. Depois, através do software, através da mineração desses dados, eu escolho o que eu vou retirar dali. O importante é ter tudo disposto agora. Então, você vai clicar aqui em Export. E ele já te dá uma mensagem aqui em cima, né? CSV Fire Exported. Ele já tirou aqui para mim, ó. Scopus.csv. Vou mostrar para vocês aqui como é que esse arquivo chega. Está abrindo aqui o Excel. Opa. Bem, ele vai chegar aqui para você dessa forma. Não significa que ele trouxe todas essas colunas. E aqui dentro você já pode trabalhar com outros softwares. Pode minerar, quebrar por coluna. E fazer qualquer tipo de análise mais a fundo, né? Nesse tipo de dado. Mas, abrindo CSV, é isso aqui que você tem. Com os 82 documentos que, no caso, a gente retirou. No caso de uma nova pesquisa, é só você repetir os passos. E aí você pode marcar, talvez, se você queira informações apenas sobre autores e apenas sobre Abstract. Mas, em tese, é isso. Esses são os primeiros passos para você fazer uma busca e retirar os dados das copos. Espero que isso aí possa ajudar vocês aí nesse primeiro espaço. Nesse primeiro contato aí com a extração de dados para análise bibliométrica. Está bem? Bem, então é isso. Espero que possa ajudar vocês de alguma forma. E... Fim.